Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti, cantarei louvor. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Suas mãos. Muito bom dia para você que está aí nesse momento, que vai orar comigo. Bom dia, bom dia Araçatuba, bom dia Brasil, bom dia povo de Deus. O Senhor tem nos dado a responsabilidade de estarmos aqui, falando com Ele. É um privilégio ser escolhido por Deus para nós fazermos a obra do Senhor. E nessa madrugada, nós vamos ser abençoados. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos na graça de Deus. Nós cremos que o Senhor é fiel em cumprir com as Suas promessas. Que Deus possa abençoar você nesta madrugada. Nesse momento tão maravilhoso que Deus está nos concedendo de estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus pela graça alcançada, pela misericórdia, por Ele ter nos usado como instrumento até aqui. Por nós sermos abençoados por Ele. Obrigado, Jesus, por ter vindo morrer na cruz do Calvário. Meu bom dia para você que já está se conectando conosco. Pra Zésia Queiroz, que Deus abençoe a tua vida. A tua família, a minha esposa já está conectada comigo também, conosco. Que Deus abençoe também a vida dela e Deus abençoe você, que nessa madrugada vai estar orando comigo. Fique aí até no final da live. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem maravilhas para te entregar. É só você crer no poder da oração assim como nós cremos. É só você acreditar no impossível que o Deus que nós servimos realiza o impossível nas nossas vidas. Deus vai estender as tuas mãos sobre nós. E nós vamos ser abençoados e vamos alcançar a graça. Meu bom dia para a Riele Moreira, que já está ligada conosco. A mamãe Lia Moreira também. Deus abençoe, minha amada, minhas amadas em Cristo Jesus. O Senhor vai abençoar a tua vida nessa madrugada. A tua família. A Bíblia diz assim, se tu creres, verás a glória de Deus. E nós cremos. Nós sabemos que Deus realiza sonhos e milagres. Nós sabemos que Deus é infinito em bondade. O teu amor é imensurável e incalculável. Não se dá para calcular o amor de Deus. Então, meus irmãos, nessa madrugada eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu creio dessa maneira e Deus vai realizar milagres nas nossas vidas. Vai aí se conectando, compartilhando a live. Vai pedindo para os amigos conectar também. Para que Deus abençoe a vida de todos nós. Eu estou aqui porque eu creio no poder da oração. Porque Deus sempre tem me respondido. Porque eu tenho recebido testemunho de pessoas que foram abençoadas através dessa live. Eu tenho visto Deus curando o enfermo. Eu tenho visto Deus realizando milagres, abrindo o porto de emprego. Eu tenho visto Deus restaurando o casamento. E por isso nós estamos aqui, felizes, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Vou mandar meu abraço, meu carinho todo especial para a Angélica Frábio também, que já está aí conectada conosco. Deus te abençoe, você, o Davi, seu filho. Que a graça de Deus possa estar e permanecer no coração de cada um de vocês. Que as bênçãos do céu sejam derramadas nessa madrugada. Porque nós cremos no poder da oração e Deus vai honrar a nossa confiança e a nossa fé. Eu tenho aqui nas minhas mãos o caderno de oração. Caderno este que as pessoas nos pedem oração. Nós escrevemos todos os dias os pedidos, os nomes das pessoas que nos pediram oração. E nós citamos aqui e oramos por essas pessoas. Digo para vocês que Deus tem nos dado a oportunidade também para orar às três e meia da madrugada. E nós oramos e apresentamos vocês novamente nas mãos do Senhor. E Deus abençoa nossas vidas porque Ele é fiel. Veja a quem nós vamos estar orando nesta madrugada. Eu quero orar para uma família lá do Juazeiro do Norte. Para Antônia Palácio, para Sara Maria Fontes Lima, para Joana Patrícia Fontes Lima, para o Cícero Rogério Fontes Lima. Que Deus possa abençoar essa família lá do Juazeiro do Norte. Eu quero orar também por um grande amigo meu, Toninho Cardoso. Para Silvia, sua esposa. E para toda a sua família. Toninho, Deus te abençoe. Deus que abençoe você e a tua família. E a quem você tem sempre pedido oração. Que Deus visite e abençoe-te. Eu quero orar para Lia Moreira, para Riela e sua filha, para o Leandro, seu filho. Que Deus possa abençoar esses irmãos em nome de Jesus. Eu também quero orar nesta madrugada para Elizabeth e para o Hélio, que pedem oração para o Danilo e para o Vitor. Para o Herbert, para a Cássia, para o Davi, para a Rebeca. Que Deus abençoe essa família também em nome de Jesus. Também quero orar para Maria, não, para Marisvaldo Silva Sousa, para o Reginaldo Lindon, para a Olindina, para o Valdi, para o Antônio, não Antônio, para a Zeneide Silva. Quero orar para o Lucas Joaquim, para o Edivan, para a Selma, para o Eliton, para o Jurandir, para o Adailton, para o Felipe, para o Anderson, para o Gilberto, para o Wagner, para o Vitor, para o Manuel, para o Robson, para a Nadir, para o Miguel, para a Zilda, para a Darame, Henrique, Enzo, Maria Zilma. Eu quero orar para a Adriana Silva de Souza, para a Bruna Catlin, para a Silva Souza, para a Sueli Soares de Oliveira, para o Fernando Soares, para o Timóteo, para a Raíssa, para a Laís Soares do Santo. Eu quero orar para o Bruno Soares do Santos, eu quero orar para o João Paulo Cândido, para a Adriele, para o Paulo Sérgio, para a Devanir, para a Díris, para o Novalino, para o Natanael e para a Vânia, para o Jonathan. Eu quero orar para o Alex Benante, para a Célia Marques Benante, para o Alisson Felipe Benante, para a Helena Vitória Benante, para a Sandra Regina da Silva Benante, para o Dionísio Benante Júnior, para o Dionísio Benante, para o Dionísio Benante, para o Dionísio Benante. Eu quero orar para a Ana Carolina Benante, para a Ana Carolina Benante, para o Anderson Marques, para o Gael Marques, a Dilva, para o Roberto, para o Edmar Alves Souza, para o Guilherme Marques Souza, para a Tereza Marques Souza, para a Adriana, para a Isadora, para o Enzo, para o Álvaro, para a Misley, para o Reginaldo, para a Anacrécia. Para a Nazaré, eu quero orar para a Adilene, para a Andresa, para a Maria Silva. Também quero orar para a Maria Silva de Jesus e Família. E para você que está aí conectada conosco, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero mandar o meu bom dia especial para a Jovita, para a Valquíria Jovita, para a Gilane, minha filha, que está conectada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para cada um de vocês. Agora já citei o nome de quem estava pedindo oração no caderno, já citei o nome de quem está conectado conosco até agora. A minha netinha está lá dizendo, oi vovô, Lia, te amo. Eu passei de ano na escola, o vovô. Que bom, Carolina, que Deus te abençoe. Ela, desde pequenininha, ela escreve, escreve, não, ela falava vovô, e até hoje ela escreve vovô, e vovô, e ela põe um i no final da letra. Desde pequenininha, quando ela começou a falar, ela já falava de vovó, e vovô, e vovô, que Deus abençoe a Carolina, que hoje tem oito aninhos. Que Deus possa abençoar você que está aí conectado conosco. Que Deus dê a graça que você precisa. Está pronto para receber a oração? Já colocaram aí a peça de roupa, o documento da profissional, uma fotografia, um copo com água. Se você quiser, você vai colocar e nós vamos orar por você. Nós vamos interceder a Deus pela tua vida. E Deus vai abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. E nessa madrugada, ele vai estar visitando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Por isso, eu te peço, não deixe de aproveitar essa oportunidade que Deus está lhe dando. Ele quer te abençoar. Os celeiros de Deus estão cheios de bênçãos para dar para aqueles que buscam, para aqueles que pedem. Ontem eu disse e vou repetir. As bênçãos de Deus não é para quem precisa, é para quem busca. Se você precisa da bênção de Deus, mas se você não pede, se você não busca, se você não ora, se você não pede oração, você nunca vai alcançar. Então as bênçãos de Deus é para quem busca. Está precisando de bênção de Deus? Aproveite essa oportunidade e busca. Peça a Ele para que Ele te abençoe. Pastor, mas eu não sei orar. Mas você sabe conversar com alguém, não sabe? Então você vai conversar com Deus. O que você vai conversar com Deus? Senhor, abençoa minha vida, minha família, meu filho, meu marido, minha esposa, minha nora, meu primo. Senhor, abençoa minha vida, o meu trabalho, o meu salário. Senhor, cura essa enfermidade que está no meu corpo, Senhor. Eu creio no poder e assim sucessivamente você está fazendo uma oração a Deus. Então eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai estar sobre você, porque Deus é maravilhoso. Silvana Oliveira, que Deus te abençoe, minha amada. Receba aí a bênção de Deus na sua vida nessa madrugada. Deus vai honrar a tua fé e confiança também. Assim como Deus tem honrado a minha fé e minha confiança, eu tenho alcançado bênçãos extraordinárias. Bênçãos sem medida. Bênçãos que só Deus pode dar para quem pede, para quem busca. Eu tenho testemunhos maravilhosos. Deus me levou lá na Terra Santa, ainda que eu não tivesse condições financeiras, mas Deus me levou lá. Eu tive o privilégio de ficar três dias em Istambul, na Turquia, três dias no Egito e nove dias em Israel, conhecendo a Terra Santa, onde Jesus passou, onde Ele fez milagre, o que aconteceu com Ele. Deus me deu esse privilégio, essa honra. Eu não tinha condições financeiras para isso, mas Deus trabalhou tão especial na minha vida, que Ele me levou lá, sem gastar um centavo da igreja que eu pastorei. Eu não peguei um centavo, uma moeda da igreja para fazer essa viagem, mas Deus preparou tudo. Deus preparou recursos, não que eu pedisse alguém, mas do meu trabalho, do fruto do meu trabalho. E eu tive o privilégio, a honra de ter essa bênção de Deus na minha vida. E não é diferente contigo, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele pode realizar grandes obras na tua vida. Busque, peça. A Bíblia diz que é pedindo o que se recebe, é buscando o que se encontra, é batendo o que se abre. Aqueles que têm fé alcançam a graça de Deus. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então vamos pedir, vamos buscar, vamos clamar a Deus pela graça, pela bênção que precisamos. Pelo impossível que Ele realiza em nossas vidas. Deus tem poder para fazer esse milagre acontecer. Então eu quero que você exercite tua fé nessa madrugada. Eu quero que você abra o coração para Deus. Acredite de Senhor, eu creio que hoje é o dia da minha vitória. E você vai alcançar a graça de Deus. Não importa o que você está precisando. Não importa o que é impossível. Não importa qual é o seu problema, a tua situação. Deus pode resolver por ti. A Bíblia diz que Deus vai abençoar a tua vida nessa madrugada. Creia nisso. E espere na graça de Deus e Deus vai honrar a tua confiança. Estão prontos? Eu falei até que você tivesse a oportunidade para colocar o copo com água, a foto, o documento. E agora nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela vida dessas pessoas que estão conectadas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Se o mar alaranjo que acaba de se conectar e todos os irmãos que já estão conectados. Que o Senhor visita a vida dessas pessoas nesse momento. Senhor, eu quero interceder em primeiro lugar para as pessoas que nos pediram oração e que estão conectadas conosco. Que o Senhor visite, meu Deus, a vida da nossa irmã Lia Moreira. Senhor, tire essa ansiedade, essa angústia, esse medo, esse pavor. Coloca a tua graça, a tua paz, a cura na vida da tua filha. Abençoa, meu Deus, agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Senhor, assim o mar alaranjo também pedir oração para ela, para a Fernanda, sua filha. Que o Senhor visite essas irmãs agora, em nome de Jesus. Abençoando a vida delas. Colocando a graça sobre a vida delas, em nome de Jesus. Tira a ansiedade, meu Deus. Tira qualquer problema, meu Deus. Abençoa a vida financeira das tuas filhas. Abençoa a vida sentimental, a vida amorosa, a vida espiritual, a vida financeira. Que o Senhor abençoe a vida familiar, meu Deus. Senhor, abençoa a Riele, o Leandro. Visita também, são os filhos, meu Deus, da Lia Moreira. Abençoa a Angélica Frábio, que está conectada conosco todas as madrugadas. Dê a ela, Senhor, a bênçãos dos céus. Abençoa também o seu esposo, Davi. Abençoa, meu Deus, o seu filhinho. Que o Senhor abençoe essa família maravilhosa. Senhor, abençoa a sua irmã, a Suzana. Abençoa o seu irmão, o Ébio. Abençoa o seu pai aparecido, Frábio, pastor. Abençoa a tua mamãe. Abençoe toda a família, Senhor. Meu Deus, abençoa a minha esposa, que está conectada conosco também. Visita ela agora, Senhor. Tira todo o mal, toda a enfermidade, todos os problemas. Resolva agora, para a glória do teu nome. Eu profetizo a bênção sobre a vida dela também, em nome de Jesus. Deus, abençoa a minha filha, Gislane, que está conectada conosco. A minha netinha, Caroline. O seu esposo, Roberto. Abençoa a minha filha, Jane e Márcia. O seu esposo, Gilberto. O Mateus, a Letícia, o Samuel. Abençoa o meu filho, o pastor, o Anderson Rivas. Abençoa a sua esposa, Eliane. Abençoa a Graziele, a Isabele. Abençoa a minha filha, Renata e Rafaela. Que o Senhor abençoa a minha casa, o meu lar, a minha família. Senhor, eu também quero, meu Deus, abençoar a vida dos filhos da minha irmã Silvana Oliveira. Que Deus possa abençoar a vida deles em todo sentido. Tanto espiritual como material. Que eles recebam a bênção agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os mil do Troca. Abençoa a Noemi, abençoa a Jennifer, abençoa o Jonathan. Que o Senhor abençoa essa família maravilhosa. Meu Deus, abençoe essas pessoas que estão conectadas conosco. Senhor, a Silvana Jovito. Que o Senhor abençoa a vida dela, meu Deus. Que o Senhor abençoa a Adriana, meu Deus. Que pede oração. Deixa eu voltar aqui, Silvana, Silvana. É Valkíria Jovito. Que Deus abençoe a vida dela, a família. Que o Senhor abençoe a quem nos pede oração. Que o nome está escrito aqui no caderno. Senhor, tem pessoas aqui enfrentando o vírus do Corona. Liberta, Senhor. Queime esse maldito vírus. Cura essa pessoa. Que o Senhor abençoe a todos que foram contaminados. Que o Senhor dê a cura. Expulsa. Queime esse vírus maldito. Destrua, meu Deus. Pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoa, meu Deus, as pessoas que nos pediram oração por outro tipo de enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor visita, meu Deus, essas pessoas. Aonde elas estiverem. No lar, no hospital. Senhor, tem pessoas enfrentando câncer. Tenha misericórdia. Essa é uma doença incurável. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que realiza sonhos. O Senhor é aquele que realiza milagre. O Senhor é aquele que faz acontecer em nossas vidas. A bênção que nós precisamos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Orando, intercedendo em favor dessas pessoas. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre os Teus filhos nesse momento. Que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor. A Jéssica Silva, abençoa ela, a vida dela, a família dela, o lar dela. Que ela receba agora a bênção que ela busca e precisa, Senhor. Que o Senhor abra a porta agora do emprego a quem estiver desempregado. Que o Senhor honra a fé dessa pessoa que nos pediram oração por conta disso. Meu Deus, tem mamãe que está orando pelos Teus filhos agora comigo. Filho, meu Deus, que estão perdidos no lamaçal do pecado. Filho, meu Deus, que estão perdidos, meu Deus, nas drogas, na prostituição, no adultério, no alcoolismo, no tabagismo. Filho, que o Senhor repreenda a pombagíria agora, tirando o desejo desses corações de pecarem contra Ti, meu Deus. Que o Senhor perdoa essas pessoas e liberta elas para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Visita esse jovem, meu Deus, que injeta drogas na veia. Que usa, meu Deus, essas drogas. Que eles caia por terra esse mal, esses demônios que colocam esse desejo no coração das pessoas. Meu Deus, cubra essas pessoas com o Teu sangue e a Tua graça. Liberta, meu Deus, libera a cura. Libera, meu Deus, a libertação. Libera, meu Deus, as bênçãos que essas pessoas estão pedindo nesse instante. Meu Deus, tem pessoas conectadas conosco que precisam da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz, da Tua bênção. Senhor, entra nas causas do lar, meu Deus, da família. Tem família que está caindo em decadência, meu Deus. Expulsa esses demônios que querem destruir lares, casamento e família. Demônios que colocam intriga entre irmãos e pais e filhos. Demônios que colocam, meu Deus, desaventam dentro das casas. Que o Senhor expulsa, meu Deus, nesse momento, esses demônios. Que eles caiam por terra, sejam destruídos. Pai, eu expulso agora o tranca-rua que tem tentado impedir as pessoas de alcançarem a bênção. De alcançar a graça, de alcançar a misericórdia. Que eles sejam expulsos agora pelo poder do sangue de Jesus. Demônio, sai em nome de Jesus. Meu Deus, mais uma vez, eu quero usar a autoridade que o Senhor me dá aqui na face da terra. E com essa autoridade, eu vou agora entrar desafiando toda a obra do inferno. Obra de Satanás. Obras de bruxaria, feitiçaria e macumbaria. Que sejam desfeitas agora pelo poder do sangue de Jesus. Obras que foram feitas na encruzilhada. Obras que foram feitas na boca de sapo. Obras que levaram o nome de pessoas para as encruzilhadas. Que essas pessoas sejam protegidas e não sejam atingidas por esse mal. Senhor, abençoa, meu Deus, os Teus filhos. Eu expulso agora a maldição hereditária. Eu expulso, meu Deus, agora da vida dessas pessoas. Tudo que não presta, tudo que não provém de Ti. Que caia por terra agora e saia em nome de Jesus. Meu Deus, purifica o lar dessa pessoa. Tira, meu Deus, aquilo que não serve. Aquilo que não presta. Mostre, meu Deus, para as pessoas se desfazerem dessas coisas que não te agradam. Meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai. Essas pessoas. Meu neto Juninho, Pai. Que o Senhor visita a vida dele agora abençoando. Que a graça caia sobre a vida dele. Que ele receba a unção. Que a família, como já apresentei a Ti, também sejam abençoados. Meu Deus, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Eu Te louvo porque o Senhor tem me honrado, tem me abençoado. Tem me protegido com o Teu escudo e a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, não permita que o diabo acerte os dardos que eles atirem em nossa direção. Que as frechas que eles lançam. Que o Senhor possa estar nos protegendo. Quebrando o arco, quebrando a frecha. Que toda a força do inferno seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Que todos os demônios que trabalham para destruir famílias, lares, casamento. Para destruir vida financeira. Caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor quebre a corrente de Satanás. Que o Senhor abençoe a vida dos Teus filhos, Senhor. Nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Coloque-nos debaixo de Tuas asas. Porque a Tua Palavra diz que debaixo de Tuas asas nós estamos seguros. Que o Senhor nos proteja com Teu amor e bondade. Ainda que não somos merecedores porque somos humanos e falhos. Mas nós procuramos, Senhor, da melhor maneira Te servir. Eu procuro, meu Deus, fazer a Tua obra com fidelidade. Com amor. Com respeito. E Te peço, meu Deus, unja os meus lábios. Para que não saia dos meus lábios palavras torpes. Palavras de derrotar as pessoas. Palavras de maldição. Mas que saia dos meus lábios palavras edificadoras. Palavras que levam a paz. Palavras que levam o Teu Evangelho. Palavras, meu Deus, que edificam a vida das pessoas. Que levam esperança. Palavras que o Senhor me usa como instrumento em Tuas mãos. Meu Deus, eu quero ser usado por Ti cada vez mais. Cada dia que passa. Que o Senhor unja, meu Deus, a minha mão, a minha voz. Para que as pessoas, ao ouvirem, ao serem tocadas. Recebam a Tua graça, o poder da cura, Senhor. Eu Te peço, continue me usando no dom da cura. No dom da libertação. Que o Senhor, meu Deus, me faça um instrumento em Tuas mãos. Abençoa a minha esposa, Senhor. E toda a minha família, como eu já disse. A minha irmã. Os meus sobrinhos. Os meus cunhados. Os meus primos. Aonde eles estiverem. A Gislene Amaral, Senhor. Abençoa a vida dela. A vida da família. Que o Senhor, nesse instante, visita, meu Deus. O lar de todas essas pessoas que estão conectadas conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Realize o sonho dessa pessoa. Entre na causa impossível. Realiza as causas que estão na justiça. Resolva, meu Deus. Tem pessoas esperando por aposentadoria. Já tem o tempo vencido, mas a justiça é lenta. Meu Deus, tome conta. Que o Senhor libere, meu Deus. Todos os problemas. Todas as causas que estão na justiça. Para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu espero, meu Deus. Na Tua bondade e no Teu amor. Que Jesus Cristo, como sempre, esteja sentado à Tua direita. Intercedendo por nós, assim como a Bíblia ensina. Que o Espírito Santo esteja guiando os nossos passos. Habitando em nossos corações. Que nesta noite, Senhor, seja uma noite de paz. Uma noite abençoada para cada um de nós. Meu Deus, libere a cura. A libertação para as pessoas que nos pediram oração. E os nomes estão aqui escritos nesse caderno. Que o Senhor honra a fé dessa pessoa que está buscando por um emprego. Abre a porta, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, dos Teus filhos. Abençoa, meu Deus, a vida financeira de cada um de nós. A nossa vida espiritual. A nossa vida conjugal. A nossa vida familiar. Que o Senhor entre, meu Deus, no nosso lar agora. Tire tudo que não presta. Tudo que não serve. E coloque a Tua graça, meu Deus. Porque a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. E nós, nessa confiança, sabemos que o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Porque nós somos totalmente dependentes de Ti. E só o Senhor, com o Teu amor, pode nos sustentar. Que a graça do Teu amor, meu Deus, esteja nos nossos corações. Unge esse copo com água. Consagre essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas. Que vão usar esses objetos. Que estão confiantes no poder da oração. E vão tomar a água com fé. Que o Senhor cure qualquer tipo de enfermidade. Liberta. Que o Senhor dê a graça. Dê a unção e a vitória para Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Para você, colocou o copo com água. Tome a sua água com fé. Com confiança. Porque a palavra de Deus diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Com fé, você alcança os seus objetivos. Os seus desejos. A Bíblia diz que você pede, tem que receber. Porque é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Só que em contrapartida, o que a Bíblia diz? Se você pede e não recebe, você pede mal. Pede para seu próprio deleite. O que é isso? Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus e não consegue alcançar. Por quê? É para o seu ego, satisfazer o teu ego. Talvez é para provocar inveja em alguém. Então Deus nunca vai te responder. Porque a Bíblia diz, tu pedes mal. Mas se você pedir algo que vai edificar a sua vida, a tua família, a igreja que você congrega, o teu pastor, os teus vizinhos, os seus amigos. Deus vai conceder. Mas pastor, o que é isso? Talvez você está pedindo um carro. Mas esse carro é para você ir na igreja congregar. É para você levar um vizinho que talvez esteja doente, precisando de um socorro. É para você usar como um objeto do seu trabalho, qualquer coisa desse tipo. Deus vai lhe conceder. Mas se for um carro para colocar inveja na vizinha que tem um carro pior do que o que você quer, Deus nunca vai lhe dar. Aprenda isso. E tudo que você puder adquirir com suas forças próprias, não peça a Deus. Porque Deus também não vai lhe dar. Vou lhe dar um exemplo. Senhor, me dá um sapato novo. Deus nunca vai lhe responder. Porque o sapato novo, você pode ir na loja, parcelar em 10, 20, 36 vezes e comprar um sapato, uma roupa. Você tem que pedir a Deus aquilo que as tuas condições financeiras não alcançam. Ou aquilo que você não tem força de realizar. Uma cura impossível. Uma casa que você talvez não tenha. Um carro que talvez você precise e não tenha condições de comprar. Peça a Deus isso. Lembra no começo da live que eu falei que eu não tinha condições financeiras, mas Deus me levou lá no Egito, levou lá na Turquia, me levou lá em Israel. Sem eu ter condições financeiras para isso, Deus preparou, Deus fez. Apesar de que foi com meus esforços e suor, mas Deus honrou a minha confiança, a minha fé e me levou lá. Então, queridos, faça isso aí. Que Deus vai te ouvir. Deus vai preparar para você aquilo que você precisa. É uma cura. Os médicos não conseguem te curar. Deus vai te curar agora, através da tua fé e confiança. Toma tua água com fé agora, em nome de Jesus. Graças ao nosso querido e bom Deus, mais uma vitória alcançamos. Se você crer no poder de Deus e acredita que você vai receber a tua bênção nessa madrugada, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarda, te livra. Que esse final de noite seja de muita paz para a tua vida e que o dia que se iniciou seja de muito sucesso, vitória, prosperidade, paz e amor para você e tua família. Te desafio a voltar amanhã meia-noite a se conectar conosco e participar da oração. Que todas as meia-noites, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos estar realizando essas lives de oração. Tenha aí um sono tranquilo, protegido pelos anjos de Deus, guardado pelo Espírito Santo. E que a bondade do amor de Cristo esteja na vida de cada um, agora e para sempre. Que Deus te abençoe e te proteja. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva lá. Madrugada com Deus. Pastor Joaquim Pereira vai abrir todas as lives que nós estamos colocando ali. E nenhuma delas, você clica, quando ela abrir, você clica lá em se inscrever. E se inscreva, ajuda a palavra de Deus a ser pregada. É responsabilidade sua. E Deus vai lhe honrar e abençoar. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reine em cada coração. Agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.